Como se preparar definitivamente para uma reação armada? Este é o nosso tema de hoje. Meu nome é Lucas Silveira, eu sou o Monge do Tiro e hoje eu sigo com vocês falando sobre esse tema que é a preocupação da esmagadora maioria da população brasileira. Óbvio, nós vivemos aqui em um dos países mais violentos do mundo em números absolutos de homicídios. Então é natural que nós tenhamos essa preocupação em relação a como confrontar a violência. E eu vou até te contar algumas histórias no vídeo de hoje que são todas histórias verídicas de pessoas que procuraram soluções para enfrentar ou até conseguiram soluções para enfrentar ameaças letais ou ameaças potencialmente letais. E a gente vai conversar sobre os desfechos e vamos aprender com elas. Tudo bem? Tem uma que eu gosto de começar que é a seguinte Lucas, eu não preciso me preocupar com a minha reação armada porque eu passo o tempo inteiro dentro da minha empresa com segurança a minha casa tem segurança e eu mando de carro blindado. Aí um amigo meu e eu vou falar mais uma vez nada disso é história de... é história para boi dormir todas essas são relatos que eu vou recebendo aqui que eu coleto ao longo desses anos da instrução de tiro. O camarada foi e comprou um carro blindado, né? E eu não sei o que a galera pensa acerca do carro blindado é claro que é uma ferramenta legal se você pode ter, tenha assim como uma arma de fogo é uma ferramenta legal você deve ter mas o carro blindado por si só assim como a... a arma por si só são apenas objetos eles não fazem nada não tomam decisões eles não são donos dos seus próprios narizes enfim, não resolvem o seu problema e o cara comprou um carro blindado pensando na solução para a violência urbana não demorou muito ele até morava no Rio de Janeiro então não demorou muito até que ele encontrasse a primeira situação de perigo dele ele foi abordado em um semáforo com um novo carro blindado dele e aconteceu aí que o ladrão pum, 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 pum bateu no vidro dele ali com a arma e ele já garotão meio que se gabou, né? pô, irmão o carro é blindado, né? se ferrou e o camarada colocou a mão na maçaneta da porta a porta do carro abriu esta é uma história real e é sobre esse tipo de coisa que a gente tem que se preocupar quando o assunto é reação armada como se preparar para a violência urbana de forma geral antes da gente continuar da gente entrar de verdade no corpo aqui deste vídeo eu quero deixar dar alguns recados em primeiro lugar nós tivemos na última semana a Lion Week eu gostaria de agradecer a todos que participaram foi a terceira edição da Lion Week uma série de eventos de vídeos um evento que é uma série de vídeos na verdade focados especialmente para vocês que são os seguidores aqui especialmente para o pessoal que interage no Caixa Preta do Silveira portanto para quem participou do Lion Week teve a oportunidade inclusive de concorrer a uma pistola G3C Toro da Taurus a arma mais nova da Taurus eu espero que a gente tenha outras oportunidades de fazer algo assim ou quem sabe melhor e isso depende exclusivamente de você no que depende de mim eu sempre vou avançar no que diz respeito a incentivar as pessoas a se defender e a gente faz isso a gente pode fazer isso através por meio do Caixa Preta do Silveira que é um canal exclusivo do Telegram onde eu gostaria de convidar você a participar basta procurar Caixa Preta do Silveira eu vou deixar também aqui o link abaixo na descrição do vídeo todas as manhãs lá a gente toma um café da manhã e conversamos sobre temas relacionados à segurança é coisa rápida é jogo rápido sem ensaio não é podcast é coisa de 5 a 10 minutos aí que a gente bate um papo sobre armas combate segurança tudo aquilo que pode ajudar você a se defender a defender a sua família e assim por diante portanto estamos organizando mais Lion Weeks se tudo der certo por meio da Caixa Preta do Caixa Preta do Silveira e eu gostaria que você fizesse parte aqui da nossa Alcateia de Leões onde os cordeiros se tornam leões venha participar com a gente chega de ser vítima se posicione exatamente como dono do seu destino não tema mais a violência urbana beleza? mas vamos em frente então histórias é uma preocupação geral para todo mundo deixa eu chegar mais perto todo mundo tem em algum momento algum tipo de preocupação em relação a violência aos roubos aos homicídios aos assaltos e assim por diante e eu não sou exceção eu estava na faculdade não vou tentar dar muito spoiler não mas já faz mais de 20 anos caramba como o tempo passa já faz mais de 20 anos eu tinha um carro popular um carrinho era o que eu tinha ali na época para que eu pudesse ir para a faculdade e tal era um carro que enfim um carro de que eu gostava e um belo dia eu parei o carro na rua na frente da minha casa ou na frente da casa de alguém esse detalhe eu nem lembro mas acho que foi na frente da minha casa parei o carro na rua fui dormir enfim no outro dia eu acordei adivinha só vidro do carro quebrado aparelho de som roubado irmão eu fiquei puto eu fiquei puto pra caramba e eu pensei cara isso não vai ficar assim nem fudendo que isso vai ficar assim não vai não vai não vai eu até compartilhei ideia com meus amigos até que eu cheguei a uma conclusão quer saber aqui na frente da minha casa esse negócio não vai rolar o que eu vou fazer vou arrumar meu som vou arrumar meu vídeo vou colocar o carro na frente da minha casa e vou deixar ele passar a noite ali só que hoje eu não vou dormir é uma emboscada tudo bem outra hora eu conto pra vocês o final dessa história segunda história o eu tinha um um amigo também que basicamente nunca tinha tido nenhum tipo de treino relacionado ao combate tudo bem ele nunca tinha feito arte marcial nunca tinha feito tiro ele não tinha nenhuma arma ele basicamente era uma pessoa abre aspas normal sem nenhum tipo de treinamento não fazia a menor ideia do que era mentalidade de combate ele nunca tinha tido essa conversa que nós estamos tendo agora sobre segurança simplesmente não era um garoto até era jovem não chegava perto da idade que eu tenho hoje bom o que aconteceu foi que ele ele estava andando na rua eu não sei se você já passou por isso não sei se isso ainda é comum em algum lugar no Brasil isso já foi comum em algumas fases do Brasil essa história é antiga não é coisa nova e o que aconteceu foi que ele chegou e andando na rua e chegaram pra ele e falaram irmão passa o seu tênis os caras queriam roubar o tênis dele tinha um tênis de basquete cara pra caralho e tal e a galera queria tirar o tênis dele a reação dele foi absolutamente imediata assim que o cara disse passa o seu tênis ele meteu um suco uma bifa uma bifa na fuça do camarada que imediatamente se deitou e ó linha na pipa saiu correndo pra caramba e não entregou o tênis dele terceiro caso terceiro caso era de uma mulher também próxima não vou citar nomes não estou citando nomes de ninguém citei só o meu aqui mas todas essas histórias aconteceram com pessoas perto de mim pessoas próximas uma pessoa uma mulher portanto próxima a mim estava fazendo uma caminhada matinal e ao fazer a caminhada matinal dela ela percebeu que um camarada já à distância estava focado estava de olho ali nela com um olhar assim que não era agradável então ela passou por ele e ela viu que o camarada foi atrás viu que o camarada foi atrás e tal ela se distanciou era caminhada obviamente então sei lá andou um quilômetro fez uma curva e ela pensou poxa se aquele cara também fizer aquela curva isto é um problema e não deu outra o camarada fez a curva e ela falou esse é o gatilho o que ela fez foi abordar uma motociclista subiu na garupa de uma motociclista e conseguiu voltar para o ponto de origem dela de moto sem passar de forma perigosa portanto pelo sujeito ali que parecia uma ameaça lembrando que qualquer pessoa que pareça uma ameaça é uma ameaça portanto uma consciência situacional importante vocês perceberam que nós falamos aqui três histórias com contextos diferentes com resultados que poderiam ser diferentes e com iniciativas diferentes foco no tema de cada história a emboscada para o camarada do carro e isso não tem nada a ver com técnica isso não tem nada a ver com inteligência isso não tem nada a ver com mentalidade de combate isso é só uma tática quando você faz uma emboscada você há de convir que basicamente a tua chance de perder diminui muito e veja não estou incentivando ninguém a fazer emboscada para ninguém isso é um exemplo teórico aqui do nosso vídeo tudo bem situação número 2 o camarada sem nenhum treino foi abordado de forma violenta e respondeu com mais violência isto é mentalidade de combate história número 3 a senhorita em defesa percebeu de forma bastante antecipada que uma ameaça estava por vir e por conta disso pode antecipar a sua reação tomando uma decisão que independe de violência independe de técnica isso significa consciência situacional e esta é a tríade sobre o qual você precisa debruçar a sua reação armada mentalidade de combate consciência situacional e técnicas e ou táticas para que você se prepare para uma reação armada você precisa portanto focar de igualdade de condições em cada um desses pontos dessa tríade mentalidade de combate você está realmente pronto para usar a violência eu vejo pessoas eu acho até engraçado como as pessoas são sensíveis hoje em dia as palavras ofendem essa galera que joga bolinha de gude no tapete você fala para o cara o cara quer falar sobre violência sobre reação a assalto e sabe o que ele fala usar os meios moderados para se defender fazer cessar injusta agressão meu irmão se até a palavra matar é muito forte para você falar qual que é a chance que você acha que tem de você realmente ter mentalidade de combate a gente tem que começar pelas palavras o cara tem medo de falar matar vai pegar mal a comunidade não vai gostar de mim a gente tem que fazer uso moderado eu tenho medo do juiz eu tenho medo disso eu tenho medo daquilo e você quer falar sobre mentalidade de combate para mim não é bem assim que funciona a mentalidade de combate é claro não tem uma receita cuidado com qualquer pessoa queira te entregar receitas de bolo não é assim que funciona a mentalidade de combate é uma é um conjunto de peças que vão se encaixando ao longo da sua vida do seu treino que vão formar ali um conjunto que é você que é capaz de reagir a um estímulo de uma forma eficiente ou não e lá vai mais uma história eu gosto de contar histórias essa história foi contada pelo Ken Murray o pai do treinamento baseado em cenário hoje basicamente muita gente gosta de fazer treinamento baseado em cenário treinamento baseado na realidade no Brasil mas o pai da matéria aqui é o Ken Murray nosso que eu gosto de tratar aqui como uma referência para esses fins ele ele contou essa história diz a lenda que ele estava num cenário voltado a um teste para um grupo de operações especiais em determinado local nos Estados Unidos e o teste consistia em um ambiente confinado no qual o sujeito seria abordado inopinadamente de surpresa por um camarada e agarrar ele da porrada nele enfiar a faca nele e tal evidentemente a gente está falando de um cenário controlado então armas usando munições não letais se municham facas de borracha capacete e assim por diante e o que aconteceu é que um dos dos participantes ao ser confrontado dessa maneira o que ele fez foi caiu em posição fetal no meio da sala no meio do cenário desclassificado de pronto está querendo que o cara lute o que o cara faz é deitar em posição fetal e basicamente não lutar é óbvio que esse cara foi desclassificado mas o Ken Murray como um bom estudioso foi tentar entender a raiz deste problema ao conversar com o camarada ele percebeu que ele era um jogador um atleta antigo de uma modalidade esportiva futebol americano ou rugby não me lembro mais mas o fato é que ele havia tido na vida dele um grande caso de sucesso no qual ao pegar a bola e entrar em posição fetal no meio do campo ele tinha ganhado o tempo necessário para que o time dele ganhasse uma vantagem importante no campeonato veja que ao enfrentar um cenário de alto estresse o cérebro dele foi buscar aquela informação e reagiu exatamente da mesma maneira posição fetal só que eram estímulos diferentes que precisavam ter respostas diferentes daí a importância da mentalidade de combate ser treinada de forma adequada ao combate ou as pessoas cometem erro pra caramba muitas vezes as pessoas fazem cenários nos quais toda vez que o cara entra no cenário ele tem que sacar a arma e atirar você acha que isso parece real pra você? ou toda vez ele morre você acha que isso parece bom pra adestrar o camarada por exemplo imagina se você pegar um cachorro pra adestrar e toda vez que você fala com ele você bate no cachorro como é que esse cachorro vai se comportar humanos não são tão diferentes assim de cachorro nós infelizmente num vídeo curto assim por mais que seja um vídeo mais longo do que o caixa preta a gente não tem tempo pra pormenorizar a mentalidade de combate e as formas de se treinar mas tenha em mente que tudo o que você faz vai formar peças de um grande quebra-cabeça que é o seu cérebro que vai nortear quais serão as suas ações em um cenário de estresse portanto razão pela qual eu insisto em falar por exemplo sobre aqueles quatro ou cinco tipos de instruendo o cara quer treinar por exemplo sozinho mas o fato de você acertar o alvo qualquer imbecil acerta o alvo agora saber lutar com uma arma é uma coisa bem diferente consciência situacional segundo tema eu acho que você já ouviu falar sobre isso nosso segundo pé ali da tria de consciência situacional significa você estar alerta ao que acontece ao seu redor eu acho engraçado quando a gente fala sobre consciência situacional e defesa residencial home defense chame como você quiser a galera pensa em home defense automaticamente vem um cara camuflado com uma lanterna acesa casa tudo apagada fazendo one man room clearing dentro de casa cara essa é uma das coisas mais bobas mais ingênuas que eu vejo a galera fazendo por aí está absolutamente errado ou pelo menos com o foco desviado veja consciência situacional embora possa e deva ser treinada no seu dia a dia na rua e assim por diante do que diz respeito por exemplo a sua residência a sua empresa a edificação de forma geral tem a ver com você ser alertado de tudo o que acontece nas suas redondezas a fim de que você possa preparar com calma organizar uma reação uma resposta que não necessariamente precisa ser armada é o caso por exemplo da senhorita que simplesmente abordou um motociclista subiu na garupa e se mandou nenhum tiro foi dado no que diz respeito a sua casa é você fazer bons perímetros de segurança boas resistências de forma que bons círculos resistentes de forma que quando você for alertado sobre um potencial intruso invasão dá tempo de você tomar um café sentar na mesa discutir o que você vai fazer ah tudo bem talvez eu chame a polícia talvez eu ligue para o Lucas lá porque ele tem um curso de defesa domiciliar vou perguntar para ele o que eu faço ah quer saber eu acho que eu vou atirar pela janela não sei mas você tem todo o tempo do mundo para reagir porque você tem consciência situacional veja as pessoas me perguntaram esses dias no meu instagram não foi no meu telegram Lucas será que é possível eu treinar para acordar rápido e pegar minha arma por que que você quer treinar para acordar rápido e pegar a tua arma gasta essa energia preparando para que você tenha tempo para pegar a sua arma e tomar decisões acertadas sob estresse a chance de você tomar decisões ruins aumenta muito então vai lá cara coloca um perímetro lá longe como é que a gente faz isso na rua antecipando tanto o que pode acontecer tanto o que eu posso fazer nós já falamos anteriormente sobre o jogo what if game ou o que eu vou fazer quando alguma coisa acontecer eu Lucas já tenho a resposta para a esmagadora maioria das coisas que possam acontecer no meu dia a dia eu recomendo que você tenha eu sei o que eu vou fazer quando o meu carro for abordado pela frente pelo lado por trás por uma ou por mais pessoas eu sei o que eu vou fazer quando o carro da frente for abordado por uma duas ou mais pessoas eu sei o que eu vou fazer quando eu ouvir um barulho quando o alarme na minha casa tocar eu sei o que eu vou fazer quando o supermercado for assaltado eu estiver na fila eu já pensei nisso tudo você há de convir que a minha resposta já está organizada razão pela qual tudo que eu preciso fazer agora é olhar a minha casa está sendo assaltada não o meu carro está sendo assaltado não o meu carro está sendo assaltado não a hora que a resposta for sim eu já sei o que fazer isso tem a ver com consciência situacional você sempre precisa localizar as pessoas as potenciais ameaças as potenciais armas as entradas as saídas que são fontes de informação e assim por diante e por fim o terceiro terço a terceira ponta que são as técnicas e as táticas talvez esse seja o ponto no qual as pessoas mais se focam quando o assunto é reação armada o que é uma grande ingenuidade eu não estou dizendo que as técnicas e as táticas não sejam importantes muito pelo contrário é uma tríplice aliança sem a qual um dos pilares simplesmente derruba a coisa toda se você treina muito bem mas não tem consciência você tem mentalidade de combate mas não tem consciência situacional você vai ser surpreendido pelas costas morreu? se você treina muito bem se você você tem uma boa técnica se você tem consciência situacional mas não tem mentalidade de combate você vai congelar vai colar as placas não vai fazer nada se você tem mentalidade de combate tem consciência situacional você vai ver o que está acontecendo você vai ter vontade de reagir mas você vai fazer merda portanto as coisas não se sustentam individualmente técnicas e táticas precisam ser treinadas de forma adequada nós falamos bastante sobre isso na Lion Week falamos sobre os tipos de instruendo um, dois, três, quatro como é que a gente quer organizar o nosso treinamento e mais do que isso o treinamento precisa ser focado no tiro de combate ele precisa ser sério não dá para ir no clube furar papel você está jogando dinheiro fora você está jogando tempo fora a gente falou bastante sobre isso na semana passada e aí com essa coisa organizada você há de convir que você tem uma chance muito melhor de sobrevivência Lucas quer dizer que se eu tivesse os três pontos balanceados eu sou invencível calma jovem padawan não é assim que funciona o combate tem fatores aleatórios muito grandes você vê pessoas muito bem treinadas em todos os aspectos que também morrem e pessoas que nunca treinaram que simplesmente não tem muita sorte acabam tendo êxito como foi o caso aqui do nosso segundo exemplo da segunda história do amigo que deu o soco na boca do assaltante lembra disso é claro que aqui a gente sempre tem que fazer o máximo possível para obter o melhor resultado possível dentro do que a gente pode controlar o imponderável a gente não pondera o incontrolável a gente não controla faz sentido para você tríplice portanto mentalidade de combate consciência situacional técnicas e táticas pense sobre isto organize a sua vida deixe seus comentários participe do caixa preta do Silveira estamos no telegram com conteúdos gratuitos todas as manhãs para ajudar você a defender a sua família um abraço do monge e até o próximo vídeo